Boa noite pessoal, estamos aqui para mais uma live, aos poucos o pessoal vai chegando, vou fazer uma pinturinha a óleo, uma demonstraçãozinha simples, usando uma paleta bem reduzida, eu vou explicando um pouco durante o... São só estudos a óleo, é um caderno que não é feito para isso, mas funciona muito bem para fazer pequenos estudos, aqui estou mostrando um pouco dos estudos que tem nele, e hoje eu vou fazer então esse cachorrinho aqui, a paleta que eu vou usar é uma paleta... Liqui em gel, para acelerar a secagem, e na folha eu passei... Bindex Brilhante, que é uma tinta acrílica transparente da Pebel, então eu passei antes para impermeabilizar a folha... Basicamente é isso, aqui dentro vai ter diluente, que é o EcoSolve mesmo, alguns pincéis, eu vou trabalhar a maioria do trabalho, se não todo com pincel de ponta chata, e com uma... em conta... com uma... mas tentando... A princípio eu vou pegar... verde oliva... com EcoSolve, misturar com Alizarin Crimson e fazer uma espécie de marrom. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou dar uma tonalizada no papel. Pode dar. 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 a mesma mistura verde oliva e eu vou pegar também um pouco do líquido em gel bem pouquinho misturar e eu vou pegar também um pouco do líquido e eu vou pegar também um pouco do líquido e eu vou pegar também um pouco do líquido e eu vou pegar também um pouco do líquido e eu vou pegar também um pouco do líquido. Obrigado. Ó pessoal, então aplica também nessa paleta um preto... Ah, tá duro... Aí esse marrom que eu acabei de passar no desenho, acho que vou deixar aqui a paleta... Esse marrom eu vou colocar um pouco em cima do preto, só que eu quero deixá-lo com cara de marrom, acho que isso aqui vai ser o suficiente, então vamos lá... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Aqui eu tô novamente construindo, pessoal, tô achando os ângulos dele... E aí... 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 Agora que eu já achei mais ou menos o espaço dele, os ângulos do cachorro... Eu vou começar a atacar as partes mais escuras dele, mas nunca com preto... E aí... E aí... Aqui então eu já começo a ter melhor E aí É isso que podemos usar para pintar o cachorro E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou para os tons médios Que eu vejo Nos pelos dele Que é um pouco mais Claro Do que o valor tonal Que eu acabei de passar Então é uma pequena passagem Deixa eu tentar achar aqui Um valor próximo Mas Eu vou me preocupar Nessa fase Mais com O valor Tá Não tanto com A cor em si E eu não me preocupo também Com detalhes Eu vou me preocupar Obrigado. Obrigado. E vamos lembrar também que essa aqui é uma paleta reduzida, né? Então, já que é uma paleta reduzida, eu não vou chegar nas mesmas cores. Eu posso chegar próximo das cores, mas pode ser que não alcance alguma... ... 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 Nessa fase eu já começo a sentir que tem realmente um cachorro aí pintado e... ...bem pequena, para que esse liquin ajude na secagem. E aí Numa situação que eu me sinto muito mais confortável, porque eu já consigo ver a pintura do cachorro. Eu sei que está faltando aqui, já são informações que... ...mais de acabamento, né? ... ... ... Algumas pinceladas que ficam muito marcadas, é só tirar o excesso de tinta no papel e às vezes dar uma passada de pincel entre uma cor e outra só para dar uma esfumaçada. A CIDADE NO BRASIL Vou pegar um pouco mais de branco, separar alguns valores mais altos. A CIDADE NO BRASIL 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 E até agora eu estou fazendo tudo com esse pincel número 6 da Keramiki 715, a série. Não troquei ainda de pincel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como vocês podem ver, eu também não estou exagerando nos brancos. A CIDADE NO BRASIL 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 Não está aparecendo outro bicho, não? Eu não tenho colo. O Guru está com medo. Estou com medo já? A Bira está perguntando. Está falando para falar um pouco sobre a direção das pinceladas. Então, Bira, o certo da pincelada é quando você conhece a parte anatômica daquilo que você está pintando. Então, é importante que o sentido seja no sentido do músculo, no sentido do osso. Então, é importante um pouco do conhecimento anatômico para que as pinceladas não sejam em vão, né? Para que as pinceladas não pareçam dar outro sentido. Então, é importante conhecer um pouquinho da parte anatômica. Não tudo, né? Não estou dizendo conhecer tudo, toda estrutura óssea e muscular. Mas um pouco da anatomia é importante, um conhecimento básico de anatomia. Isso é bem importante. E assim você vai criar pinceladas mais objetivas, assim. Você não vai perder a pincelada. Então, eu estou dando sentido para o orbicular dele, para a caixa do crânio dele. Então, eu estou indo para criar essa sensação, o zigomático dele aqui embaixo. Então, eu vou fazer essa sensação. Então, eu vou fazer essa sensação. Aqui, gente, eu estou colocando os valores e me preocupando em não colocar os brancos ainda, né? Que é onde vai saltar a pintura. A Bira falou que algumas pretuberâncias são possíveis de saber a direção, só de olhar. Mas algumas partes não são. A gente 이야기를 puxando em quando Em pronto, eu vou fazer uma lenção. E hoje, de repente, alguma parte? Um teletramão que não tem sobranets de garder BrosSON e a direção. Mas. Esse número que estou falando da AIDS tá muito louco para fazer uma boa a se dedicar ao estilo, à pintura de animais, não vai ter jeito, vai ter que estudar a parte anatômica para poder fazer pinceladas mais objetivas. E tem também, Bira, aquelas pinceladas subjetivas, que você acaba desenvolvendo um jeito de pintar que algumas pinceladas talvez nem tenha, né, na referência e tal, mas você sabe que vai ficar bacana aí, vai poder aplicar de boa, né. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E cada vez mais que eu vou colocando branco, mais a pintura vai ficando mais espessa, mais grossa, tá. Então, vamos lá. Na Gain, que tu tá pedindo live com tema de paisagem, nas próximas. Ah, que legal. Vamos fazer. Estou gostando muito esses estudos pequenos que eu estou fazendo, então, em breve a gente faz, né, Mar? Uhum. O Bira falou, essas pinceladas dão um charme da pintura. Verdade. Olha, eu aumentei bem o valor aqui no rosto dele. Só que eu não aumentei, só que eu não aumentei o valor que realmente é, então, novamente eu vou me segurando para não exagerar nos brancos, né. Aumentei bem. Aumentei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o tempo de secagem, esses pequenos estudos no sketchbook? Em média, em média seca em dois a três dias, isso com o auxílio do líquido em gel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dentro do olho dele, existe um pequeno brilho, um pequeno reflexo, na verdade, não vou nem comentar ainda do brilho. Então, eu vou tentar alcançar e não exagerar, senão vai ficar muito falso. A gente está perguntando, o que você teria para comentar sobre como o estilo de pincelada afeta a pintura final? Isso pode vir a ser um problema durante o processo? Olha, o lance da pincelada, ele pode dar um sentido errado, né, do músculo. Então, às vezes, você vai ter a impressão que está conseguindo um volume, mas, na verdade, para quem observa, parece que está rebaixando, então parece como se fosse um buraco e não um volume, né? Então, às vezes, a pincelada pode criar essas sensações erradas, assim, de achar que está aumentando, criando volume, mas, na verdade, está baixando. Amassar alguns músculos, amassar alguns ossos, eu já vi isso com muita frequência, assim, da pessoa acabar ferrando com a musculatura por conta da pincelada. Então, a pincelada é bem importante mesmo na pintura, a direção da pincelada. E aí Amém. Eu vou aumentar um pouco o brilho no nariz dele, né? E novamente e com calma aumentando aos poucos, né? Se tiver que aumentar mais, a gente aumenta mais. Não tem problema. Mas é importante nos atentarmos a essa empolgação e ficar aumentando à toa. E aí ... ... Amém. 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 Eu vou aumentando o valor, colocando uma camada bem mais grossa. Eu não sei como está aí na tela de vocês, porém, aqui não está branco ainda, tá? Branco puro, está muito branco, mas ainda não alcancei o branco puro, porque não convém nas pinturas, tá? O Harus está perguntando se usou algum medium. O liquid gel, Thiago. Usei liquid gel. O que é isso? E ele está perguntando, Harus, se dá para envernizar um caderno. Dá sim, Thiago. Eu envernizo as minhas pinturinhas, assim. Não são necessárias, né? Mas pode sim. Quanto tempo a gente tem, Marcos? Tem tempo minutos. Pessoal, eu vou pegar uma ponta, pode ser um palito de dente, pode ser uma pontinha. E como é um esquete, eu posso criar os pelinhos. Esse uns al suisá. O tipo de dente é um palito de dente, pode ser um palito de dente. Eu vou criar esses pelinhos perdidos aqui. E assino com ele também. Aqui eu poderia ter pego um pincel menor ainda e trabalhado mais ainda as passagens de valor tonal, poderia trabalhar um pouquinho mais a musculatura, mas eu sou um sketch a óleo, não vou me preocupar tanto com isso. Foi mais uma demonstração para vocês e espero que vocês tenham gostado, que vocês nos acompanhem também no YouTube para a gente fazer vídeos maiores e na próxima a gente pode fazer uma paisagem, alguma coisa assim. Bom, dando ideias que a gente se programa aqui, tá ok? Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Bom final de domingo. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.